Eu e o Cleverson, hoje é dia 21 de novembro e estamos aqui fazendo lembrancinha para quem vier aqui para o Cabex. Venha, venha, água e ganha um porquinho. Que bichinho que é? E uma onça? Ah, tá, a onça vai beber água, é isso, Kirk? É isso? É. Nossa, estamos aqui chegando com a onça, tem que fazer bastante onça. Agora, o inédito, o inédito, o petista que virou bolsonarista, ó, ó. Viu? Coração vermelho que ficou azul e verde. Uau! E esse é o meu kiki maravilhoso. A onça vai beber água. Não é uma onça, são várias onças. Nossa! Não, não, não.